O que mais, irmão? É, vamos lá, falar da adesão do Refins pode ser feita a partir de outubro em Bragança, cara. Sabe o que é isso, Will? Regularizar imóveis, né? É, empresa, imóveis, o que você tiver aí de atrasar, imposto. É uma colher de chá que a prefeitura dá pro povo aproveitar a chance e ir lá e regularizar. Isso é ótimo, hein? Isso é ótimo, isso é ótimo. Tem o atrasado aí, você tem... Lógico, se a prefeitura não dá essa força, cara, não entra a grana. Legal, hein? Entendeu? Se a prefeitura não faz essa parceria... Não, tem que ter, né, meu? Tem que ter, cara. Sabe o momento que o pessoal tá passando dificuldade, né? Pô, às vezes pega lá o cara tá com dois, três anos de IPTU atrasado lá, aí faz um... Tá certo, tá certo. Faz um plano legal. Acho bom demais. E a forma da prefeitura, ó, arrecadar também, senão é um dinheiro perdido, cara. Certeza. Verdade, verdade. As negociações com a prefeitura só poderão ser feitas a partir de 1º de outubro. Então, foi aprovado agora, mas só vai poder negociar lá 1º de outubro, na prefeitura. E o prazo... Direto na prefeitura? Direto na prefeitura. Pelo site ou tem que ir lá, Luiz? Não, acho que tem que ir lá. Tem que ir lá, levar as documentações, tudo, o débito que você tá, acho que deve ter o sistema lá também, vai puxar tudo que você tá lá em débito e vai fazer a negociação por lá mesmo. Então, vai começar de 1º de outubro até 18 de dezembro. Boa. Não tem desculpa, hein? Outubro, novembro e dezembro, três meses. Aproveitar. Essas coisas tem que regularizar. Depois de ir na bola de neve, você não tem como pagar. Você tem que aproveitar a retirada de juros, provavelmente vai ter... É, é. O Refins, ele tem o objetivo de regularizar os créditos tributários e créditos de natureza não tributáveis também. É uma oportunidade, né? Para as empresas aí, os munícipes aí de Bragança, poder quintar seus débitos aí com a prefeitura. Com certeza. Os interessados poderão efetuar o pagamento à vista ou parcelado. Também podem participar do programa Empresas ou Cidadãos que tenham, como eu falei, parcelamentos de dívidas, né? Já efetuados anteriormente ou em andamento. Então, isso que é legal. Porque às vezes o cara tá numa parcela ali que tá muito alta. Puta, não tô conseguindo, vai lá, tenta negociar e abaixar o valor da parcela para poder ter um pouco aí de... Um respiro. Um respiro para você poder pagar. Para tocar a vida. Olha que legal, o programa prevê redução de 50% a 80%, cara, no valor do juros. Maravilha. De mora e multa, dependendo da quantidade de parcelas que for fazer. Excelente atitude da prefeitura, hein? Prefeitura de Bragança Paulista, ó. Muito bem. Meu, eles esperam, a Prefeitura de Bragança Paulista espera que aproximadamente 9 mil contribuintes, cara, negociem e quitem as suas dívidas. E eles prevêem uma arrecadação aí de mais de 40 milhões de reais. Olha aí, tá vendo? Se não faz isso, não entra grana. Não entra grana, é. Imagina, 40 milhões a mais no cofre da prefeitura. Sim. Imagina o que vai trazer de benefício. A população. Sensacional, cara. Da hora, da hora. Sensacional. Concordo. Excelente. Todas as prefeituras têm que seguir o exemplo aí. Tem que pensar que tem aquele cara que se enrola, que ele tá batalhando, então tem que ajudar mesmo. Claro que tem, cara. Tem gente que, sabe o que acontece? A dívida tá tão grande por questão de juros, multa e tal, que o cara, mano... Abandona. Abandona. Nem vou pagar. É tanto juros que o cara abandona. É. Verdade. É, não. Pelo amor de Deus, tá me cobrando três vezes mais aqui. O cara tem a oportunidade dessa aí, de ganhar um desconto desse em cima desses juros e multa aí? Só de fugir das ligaçõezinhas, hein? Todo dia na orelha, hein? Pois é. Fala sério. É isso aí, ó. Fechou? O pessoal de Bragança aí fica ligeiro. Primeiro de outubro até 31 de dezembro. Isso aí. Vai lá e faz a... Três meses, né? Pra regularizar. Renegocie aí as dívidas aí, né? E todo mundo vai sair feliz nessa história. Muito bom. Pode vai, brothers! Tchau! Tchau! Tchau!